Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizada Sabadon então né, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar eu quero falar da loja de itens ontem à noite então né, não voltou a skin do Travis Scott né, infelizmente né, boa parte da comunidade tava esperando que a skin voltasse ontem e como ela não voltou né, no dia 30 de abril que era o dia que a galera mais tava comentando que era possível a skin retornar à loja eu acredito né, que de fato o Travis Scott não vai voltar na loja né, pelo menos não em breve né, infelizmente já que eu sei né, que muitas pessoas estavam esperando a volta da skin porém mano, ontem foi lançado o gesto da série ícones chamado Onda Onda que tem a musiquinha brasileira, olha a onda tá ligado então não podemos negar que a Epic Games tá sim né, bastante de olho no Brasil nessa temporada afinal né, o Neymar é skin né, secreto do passe de batalha agora esse gesto né, que faz referência ao Brasil também né, o Neymar também com certeza então tá aí né, um gesto brasileiro sendo lançado na loja com certeza uma parada bem legal e só pra encerrar aqui o assunto da loja né, como hoje é 1º de maio já foi liberado então, se você quiser assinar o clube nesse mês você consegue além dos mil V-Bucks que já é padrão inclui o passe de batalha né, e também é claro o pacote mensal que tem skin do Deimos essa skin da tela, uma picareta, mochila e também nesse mês tem o bônus salve o mundo tá se você assinar o clube nesse mês de maio né, você consegue além de todos esses benefícios padrões o modo salve o mundo completamente gratuito uma parada também né, muito bacana e manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre a 5ª capa aí dos HQs do Batman no caso a capa do 5º volume que eu estou mostrando agora na tela para vocês olhem só manos, aparentemente vai ter ali manos a morte do Peixoto isso mesmo, dá pra ver o Batman ali né, carregando o Peixoto a mulher gata atrás dele tá com uma cara né, de realmente triste né, apavorado alguma coisa assim então pelo jeito né, o Peixoto vai falecer né, vai ir a óbito aí mais ou menos no 5º episódio aí dessa série né, do Batman nos quadrinhos do Fortnite só que um detalhe, o Peixoto apesar de ser uma skin muito adorada pela Epic Games já teve né, muitos estilos sendo lançados pelo jeito eles também ao mesmo tempo não gostam tanto do Peixoto porque em muitos trailers né, aí de itens e coisas sendo lançadas o Peixoto se dá mal tá ligado, e agora pelo jeito nos quadrinhos do Batman o Peixoto vai se dar muito mal também né, como mostra nessa capa não sei se é 100% né, que ele vai morrer mas pelo jeito isso indica que sim né então todo mundo comentando aí embaixo hashtag hippiepeixoto e só aproveitando o assunto do Batman quero mostrar um novo local que foi colocado no mapa na última atualização que é essa cabaninha de madeira com temática do Batman acredito que muitos já devem ter visto isso né mas pra quem não sabe, na atualização que teve na terça-feira da versão 16.30 né, foi colocada essa cabana com a temática do Batman lá no Pântano Gloop tá, dá pra ver que dentro dela tem um barril Slurp tem uma caixa munição também tem ali né, um item referência ao Batman tem um baú né, pra você encontrar itens não é um local grande né, é só apenas um pequeno local né colocado é claro, aí com relação ao lançamento do Batman né que tem relação é claro com a história dessa temporada 6 e olhem só, mas outra mudança no mapa muito interessante aí que aconteceu na última atualização foi essa pequena ilha, vou dizer assim que apareceu no sul do mapa, mais ou menos próximo ali da fábrica de descargas tipo assim, essa ilha não tem nada demais tem apenas um baú ali, tá ligado só que como dá pra ver, fica saindo uma espécie de fumaça de vapor dessa ilha representando que o solo tá muito quente, tá ligado e tipo assim, a galera né, começou a criar algumas teorias que isso tem relação com o vulcão tanto é que esse post publicado no Reddit eu achei muito interessante que fala sobre ilhas oceânicas que se encaixa perfeitamente com essa pequena ilha que apareceu né, que eu acabei de mostrar ali no sul do mapa olhem só a definição de ilhas oceânicas que você ainda pode encontrar no Google ilhas oceânicas, também conhecidas como ilhas vulcânicas são formadas por erupções de vulcões no fundo do oceano conforme os vulcões entram em erupção eles acumulam camadas de lava que podem eventualmente romper a superfície da água quando os topos dos vulcões aparecem acima da água uma ilha é formada então mano, de fato né, essa definição de ilhas oceânicas ilhas vulcânicas se encaixa muito bem né, com essa pequena ilha que apareceu perto ali de fábrica de descargas que tem essa fumaça né, esse vapor ali saindo então mano, quem sabe isso de fato indica né que vulcões ou um vulcão né aí pode aparecer no mapa no futuro quem sabe no final dessa temporada 6 eu não acho né, que vai aparecer ainda nessa temporada porque se de fato aparecer um vulcão no mapa como vai ser uma mudança muito interessante acredito que possa ser somente né se isso de fato acontecer, é claro somente no lançamento da próxima temporada mesmo assim, é uma parada muito interessante colocada no mapa na minha opinião, eu não acho que a Epic Games é colocar essa ilha tipo saindo fumaça sem motivo nenhum, tá ligado? eu acho que sim, isso indica alguma coisa quem sabe pode ter relação com o vulcão e aí você me pergunta então quer dizer que aquele vulcão que tava no mapa na oitava temporada vai voltar? bom, pode ser que não né se de fato aparecer um vulcão pode ser que seja muito menor do que esse aí né que apareceu na oitava temporada ou pode ser né, quem sabe que apareçam vários pequenos vulcões a gente não sabe no que vai acontecer mas o que interessa é que sim há sim possibilidade de aparecer um vulcão né no futuro do mapa e o meu palpite é que se isso acontecer vai ser somente na próxima temporada mas por enquanto né, claro nada 100% confirmado apenas uma teoria né, baseada nessa pequena ilha que apareceu no mapa aí na última semana mas na minha opinião isso sim faz muito sentido por isso deixa nos comentários se você acha que essa teoria faz sentido ou não e já que eu toquei no assunto aqui de teoria de vulcão uma teoria também muito interessante é de possíveis dragões serem lançados como animal no futuro do game exatamente olhem só mano de acordo com o Licker ForteTory um desafio né que vai ser lançado na próxima semana é para você coletar né livros em Alameda Borezara e também no parque agradável bom, isso não tem nada de mais mas olhem só o texto né que o personagem fala aí com o desafio né todo mundo sabe quando você vai completar um desafio no personagem tem aquela legenda que ele fala alguma coisa e a legenda desse futuro desafio vai ser o seguinte torres misteriosas criaturas perigosas tão original o que vem da próxima vez? dragões? então manos aqui ele fala né sobre dragões tipo num texto bem irônico tá ligado só que eu não sei né quem sabe isso indica né que dragões podem aparecer no jogo sendo animais no futuro todo mundo sabe né que animais foi a grande novidade dessa temporada já teve aí os lobos Velociraptor então será que a Epic Games teria digamos que capacidade de lançar dragões sendo animais no futuro e olha mano sendo sincero com vocês eu não duvido que isso possa acontecer e ainda mais falando sobre essa teoria né dos vulcões que eu acabei de falar isso se encaixa tá ligado afinal dragão e vulcão tem digamos que a mesma temática então será que isso de fato vai acontecer? bom, quero deixar bem claro né que isso claro são apenas teorias né teoria de dragão teoria aí de vulcão mas tem até algum encaixe tem algum embasamento né pra eu falar isso tem argumentos que fazem até certo sentido por isso eu quero saber todas as opiniões de vocês se você acha que isso pode acontecer aí no futuro do game e pra encerrar aqui mano só quero compartilhar um dado interessante é que hoje dia 1º de maio completa exatamente 3 anos do lançamento da 4ª temporada do 1º capítulo isso mesmo no dia 1º de maio de 2018 há muito tempo atrás essa temporada né com temática e de heróis foi lançada que teve né o ômega no país de batalha o carbonato e skins que a galera lembra com bastante carinho até hoje tá ligado também teve né claro aí a cratera empoeirada né todo meteoro a história do fortnite começou na 4ª temporada com certeza foi uma temporada muito importante até hoje na história do game então parabéns né 4ª temporada hoje completa 3 anos aí do lançamento meus amigos 3 anos já faz muito tempo então comenta aí embaixo se você jogava naquela época se você gostou bastante aí dessa temporada ou não mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você realmente acredita aí nas teorias que pode aparecer no futuro né vulcões e dragões no jogo ou se você acredita somente em uma das teorias se você acha que não vai ter dragão e vai ter vulcão ou o contrário tá ligado ou se você não acredita em nenhuma das teorias que eu falei aqui no vídeo na minha opinião até sim tem um certo sentido mas seria insano demais se isso acontecesse tá ligado tipo assim não dá pra confirmar que isso vai acontecer mas eu já fiquei bem empolgado com essas teorias por isso quero saber o que vocês acham sobre isso também e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também mande né pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado e mais assuntos e novidades bem interessantes aí do Fortnite Battle Royale então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e aí e aí E aí